E vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus que Ele merece Aleluia Vai em cima Levanta a mão, vai assim ó A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar Vai! A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar Dá a mão na mão assim ó E aonde esta glória chega Milagres vão acontecer Pode crer Como foi em Pentecostes E hoje nesta igreja O fogo vai descer Se prepare meu irmão Para a tua bênção receber Se você não é batizado Com o Espírito Santo Hoje pode ser Mas a glória do Senhor Aonde? A glória do Senhor está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo ali E aonde esta glória chega Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Pode crer Como foi em Pentecostes E hoje nesta igreja O fogo vai descer Se prepare meu irmão Para a tua bênção receber Se você não é batizado Com o Espírito Santo Hoje pode ser Mas a glória do Senhor está caindo aqui Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo ali Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar Mas a glória do Senhor Está caindo ali Está caindo lá Na sua família E aonde esta Lá no trabalho Lá na empresa Lá na faculdade A glória do Senhor está caindo aqui Está caindo lá E aonde esta glória chega Pode ter certeza Deus vai operar Se prepara para a rajada de glória No trem Diga assim Ô glória E vamos aplaudir O nosso Deus Que é poderoso Glória a Deus Aonde esta glória está caindo lá E aonde esta glória está caindo lá É E o ok O A